O pastor Silas Malafai explicou porque o Estado de Direito está em perigo no Brasil e apresentou uma cronologia da erosão da democracia pela ação de ministros do Supremo Tribunal Federal combinada com a omissão de muitos. O Estado Democrático de Direito no Brasil está em perigo. Preste atenção na história. Preste atenção na história. A partir da promulgação da Constituição em 1988 até março de 2019, o Brasil viveu uma democracia plena. Não tinha problema dizer fora Lula, fora Temer, fora FKC, fora Bolsonaro, abaixo o SDF, abaixo o Congresso Nacional. Agora escuta essa, hein? O PT em 2016, e não adianta apagar não, eu printei o site do PT. Eu printei, não adianta apagar. Em 2016, o PT disse o seguinte, Alexandre de Moraes, então ministro da Justiça de Temer, o PT chamou ele de golpista e de que recebeu 4 milhões de reais de uma empresa que estava sendo investigada pela PF. O PT insinuou que Alexandre de Moraes é corrupto. Sabe o que aconteceu? Nada! 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 Em 2017, Alexandre de Moraes dá o troco no PT. Numa faculdade, Alexandre de Moraes diz que os governos do PT, governos de ladrões, por isso foram colocados para fora. Também nesse período, o excelentíssimo senhor ministro do STF, Gilmar Mendes, disse o seguinte, está tudo registrado na imprensa, que o Brasil era uma democracia, era uma criptocracia. Isso é Estado governado por ladrões. E que se não fosse a Lava Jato, o PT ia ter dinheiro para vencer eleições até 2038, palavras do ministro Gilmar Mendes. Depois, o atual presidente do STF, Barroso, no plenário do STF, que disse, olha o que aqui ele fala, que a Lava Jato mostrou um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Agora a página. Gilmar Mendes chamou o PT de ladrão. Alexandre de Moraes chamou o PT de ladrão. Barroso chamou o PT de ladrão. Agora, o deputado Nicolás e o deputado Gilvanda Federal foram indiciados porque chamaram Lula de ladrão. A partir de março de 2019, Alexandre de Moraes assume o inquérito imoral e ilegal das fake news. Por que é imoral e ilegal? Porque ele é vítima, delegado, procurador, investigador e juiz. Uma aberração jurídica. E por que é ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público, que é obrigatório, segundo o artigo 129 da Constituição. A partir de 2019, escutem, escutem! Alexandre de Moraes introduz o crime de opinião. Escutem, minha gente. Na democracia, ninguém tem medo de falar. Na ditadura, eles não têm medo de calar o povo. Na democracia, a opinião é livre. Na ditadura, a opinião é crime. E vocês sabem o que é que Alexandre de Moraes fez? Secció redes sociais do povo. Censurou deputados. Fez uma lambança. Eu pergunto a vocês. Qual é o crime do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso e ficou paralítico por um acidente? Matou? Não! Roubou? Não! Não! Sabe quem foi preso? Crime de opinião. Por que o deputado Daniel Silveira está preso até hoje? Roubou? Não! Matou? Não! Crime de opinião. Por que a Lando Santos está foragido na América? E a turma do Hipócrita e outros? Mataram! Roubaram! Crime de opinião! Mas a saga do ditador Alexandre de Moraes não para. Em 2023, escuta gente, eu estou falando história. Em 2023, Alexandre de Moraes abiaça suspender o Telegram. Sabe por quê? Porque essa plataforma deu um alerta àqueles que a utilizam, dizendo do perigo de ser aprovado o PL, projeto de lei das fake news, projeto de lei das fake news, porcaria nenhuma, projeto de censura, apoiado pelo Petrê, pela esquerda e por Alexandre de Moraes. E aí, minha gente, faz bem. O jornalista internacional da Globo, Jorge Pontual, de Sinaldo e Bonsão. Fico adivinado de ver jornalistas apoiando a censura e ele vai dizer que é uma pérola. Nenhuma autoridade tem o poder de dizer o que é verdade, mentira, fake news ou não nas redes sociais pertence ao usuário. Nenhuma nação democrática do mundo, nenhuma, existe censura para liberdade. de opinião, nenhuma nação, esse jogo safado de querer controlar a rede social é para impor uma ditadura a você. Crime de opinião! Eu queria dizer uma coisa, porque há dois anos, não era um moço que não, há dois anos eu chamo Alexandre de Moraes de ditador da foga. Alexandre de Moraes, quem te colocou como censor da democracia? Quem é você para dizer o que um brasileiro pode ou não falar? Obrigado. 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 Abertura